De novo, longe. E olha que o carro da Priscila tem sensor de ré. Ele faz pipipi, avisa dos lados. Eu olho quem chega e estaciona e fico olhando assim, babando, essa é a minha vontade. Quer uma ajudinha? Quero. Então deixa eu estacionar pra você. Assim? Fácil? Você primeiro tem que entender um princípio. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, vem cá. Você sabe em que posição o carro deve ficar paralelo com esse? Você coloca ele bem do lado do outro, suavemente pra frente. O eixo traseiro é um ponto fixo. O eixo que desliza é o eixo dianteiro, né? Por isso que é mais fácil estacionar de ré. Exatamente, porque você já aponta o ponto fixo pra onde você quer que ele vá. Quando você estiver com o farol dianteiro aqui paralelo com o para-choque do carro da frente, você tem que estar já com o seu retrovisor enxergando este farol do carro de trás. Essa é a hora de você virar todo o volante no sentido contrário. Na hora que você fizer isso, a frente desliza e você vai encaixar o carro na vaga. Vamos lá. Retrovisor com retrovisor. Agora um pouquinho a frente. Todo mundo se preocupa com o espelho da direita. E qual foi o truque que eu te mostrei? O retrovisor da esquerda. É uma coisa impressionante. Ninguém olha pra esquerda. Isso, ó. Achou já o farol? Apareceu o farol lá. Isso, já vem alinhando com os para-choques ficarem paralelos. Parou. Tá paralelo aqui? Tá perfeito. Tá enxergando o farol direito do carro de trás. Isso, estou enxergando o direito. Vira todo o volante ao contrário. E vai pra trás. Eu não vou nem olhar. Tenho certeza que vai encaixar. César, já encaixou. E quando a vaga é aquela vaguinha de shopping, tudo uma do ladinho da outra? Em função do raio de giro, né? Que é o quanto de espaço o carro precisa pra poder manobrar. De ré, ele sempre precisa de um espaço menor. A hora que tiver enxergando a metade desse carro aqui e esse aqui paralelo pra cá, pode esterçar tudo que o carro vai encaixar numa boa. Tá enxergando o para-choque traseiro do carro vermelho ali? Você tem que aproximar o máximo possível essa ponta da lateral do teu carro com aquele para-choque traseiro, ó. Tá bom. Desenrola. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai pra trás. Agora desenrola ao contrário. Pode desenrolar. Tudo, 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 tudo. Parece que vai bater, né? Parece. Mas não vai. Pode ir. Nossa! Nunca fiz isso na minha vida. Yes! Depois dessa mãozinha do César, Priscila não quer ver mais no pneu o rastro da guia. Priscila não quer ver mais no pneu o rastro da guia, mas não quer ver mais no pneu o rastro da guia, mas não quer ver mais no pneu o rastro da guia. Priscila não quer ver mais no pneu o rastro da guia.